Nós somos um só corpo e um só coração Uma só expectativa e a mesma canção Homens e anjos declaram, céus e terras se unirão Juntos em uma só voz Santo 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 Vamos igreja Santo 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 Onde tu estás aqui Tudo se transforma Tudo se transforma Quando tu estás aqui Tudo se transforma Então vem Então vem E enche este lugar Calma a luz Então vem Vem, 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 vem E enche este lugar Levante as suas mãos Vamos Seu nome é Emmanuel Deus conosco Deus presente Sempre fiel Sempre fiel Sempre fiel Emmanuel Emmanuel Deus conosco Sempre perto está Emmanuel 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 Deus conosco Sempre perto está Emmanuel 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 Deus conosco Sempre perto está Emmanuel 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 Deus conosco Sempre perto está Emmanuel 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 Quando tu estás aqui, tudo se transforma Quando tu estás, quando tu estás aqui, tudo se transforma Levante a sua mão e diga vem, vem E então vem, e enche este lugar E então vem, e enche este lugar Vamos, vamos, Deus conosco, Deus conosco Deus conosco sempre perto está Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel Deus conosco sempre perto está Seu nome é Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel Aleluia Amém 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 Amém